Fala galera, aqui casal Fla Mureta na área. Galera, como eu expliquei, a gente tá tendo dificuldade de pegar todos os inscritos aí no YouTube. Então eu fiz uma relação, gente, de 112 inscritos, que na verdade hoje nós temos aqui 154 inscritos, então eu tô precisando aí do restante. É claro, não vai ter 154 inscritos, por quê? Porque eu, minha esposa, meu filho, minha nora, eles não vão entrar no sorteio, a gente vai ficar de fora, tá? Mas aí eu preciso do restante. Para isso, o que acontece? Eu vou postar aqui essa planilhazinha com o nome da galera que tá participando, que estão inscritos nomes que eu consegui resgatar, tá? Então eu vou pedir, pelo amor de Deus, aí galera, vocês que não estão inscritos, mandem um alô pra gente. Ó, Luísa, por favor, meu nome não tá na planilha. Bota aí, aí você vai lá no seu YouTube, me diz o nome que você, de como tá lá no YouTube, lá o seu nome, pra gente postar aqui. Deixando claro, gente, a gente vai querer sempre aí uma provazinha, tá? Não é questão de desconfiança, tá? É questão de segurança mesmo, pra gente. De que a pessoa está inscrita. Ah, você vai abrir lá, ó, eu estou inscrito aqui no canal Casal Flamoreta, tá? Então é isso, gente. Então, por favor, estou postando aqui a primeira, até o momento que já tem 112 inscritos, melhor dizendo. 112 é relacionado aqui na planilha, falta mais ou mais 30 pessoas, tá? Tá faltando aqui, não consegui pegar, por causa do motivo do YouTube não tá passando todos os inscritos pra gente, ele tá bloqueando. E então eu tô precisando dessa força de vocês aí. Tô postando aqui, se o seu nome não estiver aqui, por favor, manda o alô lá pro 99597, desculpa, desculpa, desculpa. 99743-4605 ou 997-545-507. Se vocês puderem mandar pro 997-545-507, vai ser bem melhor. Então faça esse favor pra mim aí, manda aí no nosso zap. Eu vou ler aqui o nome de alguma galera aqui, que possivelmente vocês podem não estar vendo. Mas vou fazer uma aproximação rápida aqui, galera. Deixa eu ser o mais rápido possível aqui. Vamos lá. Gente, o sorteio vai ser pelo número, tá? Tá o nome aqui, mas vai ser sempre pelo número. Então o seu número é o que tá ali no seu lado esquerdo ali. Maria Boretti, Dona Zica, Flá Tamar, Carlos Jardim, Rafael Renaud, Nadine Iosef, Klausen Sá, Denise Freitas, Camila Lacerda, Ingrid Lima, Luiz Felipe do Espaço Rubro Negro, Ser Flamenguista, Não Se Explica, Ser Vive do nosso camaradão aí, Natanael, Retro BR, Beatriz Soares, Dede Alencar, Urubu Mengo, Givanildo Damasceno, Andin Mendes, Natanael Lessa Santos, que é o do Ser Flamenguista, Não Se Explica, Marcos Mendes, ele tem duas contas, tá, gente? Está registrado com duas contas, então ele vai entrar duas vezes no caso, tá? Desculpa aí quem tiver duas contas e quiser se registrar, por favor, fique à vontade. Tá aí até porque ele está ajudando a gente. É o 0019, Marcos Fernandes, Cleiciano Ribeiro, Levinaldo Oliveira, João Lennon, olha aí, tem até gente famosa aí, Arquitetura N, Ubirassi, Fabiana Itaú, Vera 101, Dani Flá Santos, amigona da gente aí, todos nós, todos somos só amigos, né? Antônio Ribeiro do Tip Top, tá? Vamos lá no 0029, Bruno FF Gameplay, Fernanda Tomás, André Verselino, Papagaio Vintém, Isailto Fla, Jaqueline Ronson, não consigo falar esse nome, acho que é Ronson, Ronson, alguma coisa parecida, então a Jaqueline está aí, Maicon Rubro Negro Raiz, José Miguel, Walter Marfetan, Mônica Silvia, Eliane Amigo, Gabi Amigo, provavelmente, parece que são duas, com certeza é mãe e filha, ou irmãs, tá? Luiz Jornaleiro, Luiz Relógio, Camilinha, Ju Oliveira, Akdm, Dezinha Nova Iguaçu, Malvadão RN, Marcelo Passos, José Ramos, Luca Akdm, Rodrigo Tolentino, Raíssa Xavier, Alexandre Melo, Marisson Cunha, Elisson Freitas, Célia Maria Molulo, Madela, Patrícia Ramos, subindo lá para o 0057, Marcio 58, Vale 4, Bárbara Acre, Isabel Cristina, Flá Bungado, nossos amigos aí, Marilete Machado, Imagina a cena, imagina a cena, é pedica, 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 sim, arroba gmail.com, não botei o restante do M ali, Luciano Oliveira Caneca, Ju, é, Juan Monteiro Monteavis, Priscila Mululo Madela Ayrton Gerim Ayrton Gerim, isso Luan Oliveira Carol Pereira Wagner Minas Leonardo Mululo Madela Enéas Garcia Alexandre Amaral Ivanda K Patrícia Luiz Espaço Urbunego Nilza Machado Célia Machado Beatriz Soares Milaceda Milaceda, né? Milaceda 8 Glória Lacerda Isabelle Laurinha Loirinha, o retorno Luciana Maria Batista Valdir Nunes Opa, Valdir Nunes Aí tem Nunes aí na área, gente É, 0085 Patrícia Ramos Web Rádio Amigo Leiliane Arruda Andrei Oliveira Carlos Marcial Rosângela Mota Luiz Henrique Com dois Hs Luiz Henrique Dederich Luiz Henrique Tá aqui no 0091 Então confirmada aí Então confirmada aí Luiz Henrique Cristiane Miranda Ed Menezes Ed Menezes Elionei Góes Francisco France Henrique Silva Renan Souza Vanessa Gomes Tiagão Fla Ider Souza Ricardo Maia Fla Rezenheiros Nosso, mais um companheiro nosso aí É, Príncipe Mabusa Eduardo Duarte Primo Daniel TJP William Martebox É isso, acho que é William Martebox Cris Balboa Opa José Renato Ferreira Lino Bárbara Rafael Marcelo Lima Ricardo Félix Daniel Gomes Alexandre Montiavista Então galera, esses 112 são os que eu peguei Então se o seu nome não tá aqui Por favor Manda um alô aí pra gente Pra Luiz Pro WhatsApp da Lu 997545507 A gente vai botar todas as lives A gente vai botar lá o telefone Na Na telinha lá pra vocês verem Claro que a gente vai falar também Pra vocês que participarem aí E Passar a mensagem pra gente aí Valeu galera Muito obrigado Muito obrigado mesmo aí Pela força que vocês vão dar pra gente A gente vai precisar dessa força Mesmo Tá Valeu galera Desculpa aí Eu tô fazendo esse Esse vídeo pelo celular Até porque Tá meio complicado aqui Eu não tô conseguindo um aplicativo Pra gente fazer isso Mas aí o meu diretor Tá resolvendo esse problema Mas eu vou estar adiantando aqui Porque como já falei Os sorteios vão ser Vão ser realizados No dia do jogo Do Flamengo e Palmeiras Que é o pontapé inicial Do Brasileirão Tá bom gente Então eu preciso dos nomes Gente Eu tô passando aqui Pra vocês Vou falar nas lives Tá Se não tiver o nome Me desculpem Eu vou fazer o sorteio E outra coisa gente O sorteio vai ser realizado No dia do jogo O Flamengo e Palmeiras O Flamengo e Palmeiras O pontapé inicial do Brasileirão E o nome que for sorteado Eu vou Vai ficar lá na telinha Vou botar Vamos falar todos os dias Os sorteados Quem pegar A gente vai continuar Quem pegar A gente vai parar de falar Porque não vai ter necessidade E quem não pegar A gente vai ficar divulgando Durante 30 dias A gente vai fazer isso Se passar os 30 dias E a pessoa que foi sorteada Não aparecer A gente vai fazer Um novo sorteio Vai ser realizado um novo sorteio Tá bom Muito obrigado Casal Flamoreta na área Beijo pra vocês Um abração de coração Galera Muito obrigado mesmo Valeu